Olá pessoal, sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal. Hoje é dia 13 de 11 de 2018. Caso você não seja inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações, ok? Grandes empresas britânicas planejam implantar microchips nos funcionários. Sindicatos reclamam que implante resultará em controle demasiado. Alguns dos maiores sindicatos de trabalhadores do Reino Unido estão protestando contra o anúncio de que grandes empresas poderão implantar microchips em seus funcionários para aumentar a segurança. A empresa sueca já implantou mais de 4 mil microchips na Suécia, agora anunciou que está negociando com várias empresas financeiras e jurídicas a possibilidade de se colocar microchips nos trabalhadores britânicos. Essa informação está aqui no site Gospel Prime, publicada ontem, dia 12, por Jarbas Aragão. E o que eu quero argumentar com vocês em relação a essa notícia? Em Apocalipse 13, a partir da passagem 15 até a 18, ela mostra pra gente, ela tenta dizer pra gente, pelo menos é esse entendimento que eu tenho aqui, que essa tal de marca da besta, ela tem que ser visível, é uma marca de adoração, é uma marca que tem que ser visível para ser adorada, correto? Então ela tem que ser visível. O chip, ele vai ficar debaixo da pele, é subcutâneo. Lembrando a todos vocês que essa história de microchip, ela já é antiga, né? Tem aquela história do Mondex, ela foi criada pela Motorola, então essa história de microchip, ela já vem ganhando terreno há mais de 10 anos. Eu lembro que eu recebi, várias pessoas receberam essa informação do Mondex através dos e-mails, né? Dizendo que o chip é a marca da besta, mas como uma pessoa ponderada, e eu recomendo que você faça exatamente a mesma coisa, que não saia por aí acreditando em qualquer pessoa, porque nós sabemos que existem grupos financiados para enganar as pessoas, principalmente no fim dos dias, tá? Eu recomendo que você mantenha a sua cabeça aberta, principalmente nessa questão de marca da besta, ok? E diante desse fato, envolvendo esse tal de microchip, eu quero recomendar esse vídeo aqui para vocês, que está no meu canal, aqui no canal Revelando a Bíblia 2020, você vem logo no início, já encontra esse vídeo, eles escondem isso de você, número 6. Aqui tem um conteúdo muito importante para que você tenha um estudo do outro lado, de uma outra linha de raciocínio, que tem muito mais a ver com a realidade dos fatos acontecendo agora, do que essa história de microchip, tá? Só lembrando que eu não estou afirmando que o microchip é ou não é a marca da besta, eu como um servo de Deus, não posso, como uma pessoa ponderada, eu não posso sair enganando ou até mesmo enganar, me enganar e sair acreditando ou convencendo as pessoas que o microchip é a marca da besta. Se eu fizer isso, eu posso estar cometendo um grande pecado diante de Deus, e até mesmo porque ninguém sabe qual é a marca da besta ou não. Por isso que eu estou aqui, certo? Recomendando esse vídeo para vocês também, para que vocês possam analisar o outro lado, né? De onde também pode vir a marca da besta, o 666, pode ser um estigma, pode não estar relacionado com o microchip, beleza pessoal? Então, é isso aí, essa informação que eu queria passar para vocês, deem uma lida aqui no Apocalipse 13, do versículo 15 ao versículo 18, e vocês vão ter esse entendimento de que essa marca tem que servir para ser adorada, ela tem que ser visível, ok? Muito diferente do microchip, e o microchip já vem aí de muitos anos, há mais de 10 anos, e no meu entendimento hoje, momentaneamente, ele não entra nesse contexto, certo? Mas, repito, nós devemos ficar atento a essa questão sobre a marca da besta. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.